Aqui está ela gente, a Variant Volkswagen 1600. Por fora você já pode ver sua beleza, seu acabamento. A Variant é o primeiro veículo nacional com motor plano. Tem 65 HP. Mecânica? Volkswagen, lógico. Como todo Volkswagen no lugar do motor. Leva malas. A Variant leva a bagagem de 5 pessoas. Como todo Volkswagen, aqui no lugar das malas ela leva... Leva mais malas. Quanto espaço? Nesse momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi, sim. Onde está o motor? Vá descobrir o motor plano e todas as vantagens da Variant 1600 no seu revendedor autorizado Volkswagen. Variant, o Papa Malas. Olá pessoas do canal Pedro Landergraf. Não dá, não dá. Olá pessoas do canal Pedro Landergraf. Eu queria falar que a luta por Brasília está bem difícil. Estão muito ruins e por vezes caras demais. Está muito difícil de encontrar. Então, pensando nisso, eu gosto muito de TL. Mas como vocês já sabem, a TL também está muito cara. TL também são muito caras. Então, pensando nisso, comecei a procurar e encontrei uma Variant. Uma Variant de 1970. Não estou gostando disso aí. De virar assim. Fica na frente. Enquanto é uma Variant de 1970. Porém, não sei se é rara ou não. Vou investigar e se der tudo certo, será ela mesmo. E a última pergunta. Vocês gostam de Variant? E vocês aprovariam uma Variant na frota CPL? Vou falar isso aí. Então é isso, pessoal. Eu deixo essas perguntas para vocês. Um beijo. Até a próxima. Variant. O Papa Malas.